Obrigada Jesus, porque Tu és o nosso advogado Nessa luta o Senhor está na nossa frente, aleluia Não vou me preocupar com as perseguições Com as pedras que me lançam, Jesus está por perto Eu posso confiar, eu posso descansar, Jesus está por perto Pra falar a ti e a primeira pedra, aquele que não tem pecado, aquele que não erra Pra me defender diante do inimigo, tomar minha dor pra chorar comigo Pra me sustentar debaixo de Tua testa, isso é fato consumado Os meus canjos em você serão sempre encerrados pelo meu advogado Meu advogado é o meu Senhor Ele me defende do acusador Minha causa entreguei em Suas mãos Posso descansar o meu coração Minha audiência Ele já não for E dar um dia de novo que eu serei um vencedor Meu advogado mora lá no céu Verdadeiro, justo, prefeito Ele é fiel Ele é fiel Aleluia Pra falar a ti e a primeira pedra, aquele que não tem pecado, aquele que não erra Pra me defender diante do inimigo, tomar minha dor pra chorar comigo Pra me sustentar debaixo de Tua testa, isso é fato consumado Os meus canjos impossíveis serão sempre encerrados pelo meu advogado Meu advogado é o meu Senhor Ele me defende do acusador Minha causa entreguei em Suas mãos Posso descansar o meu coração Minha audiência Ele já não for Te garantiu de novo que eu serei um vencedor Meu advogado mora lá no céu Verdadeiro, justo, prefeito Adivogado fiel Adivogado fiel O meu Jesus é pra mim Adivogado fiel Adivogado fiel Adivogado fiel O meu Jesus é pra mim Ele é fiel Meu advogado é o meu Senhor Ele me defende do acusador Minha causa entreguei em Suas mãos Posso descansar o meu coração Minha audiência Ele já marcou E garantiu de novo que eu serei um vencedor Meu advogado mora lá no céu Verdadeiro, justo, prefeito Meu advogado é o meu Senhor Ele me defende do acusador Minha causa entreguei em Suas mãos Posso descansar o meu coração Minha audiência Ele já marcou E garantiu de novo que eu serei um vencedor Meu advogado mora lá no céu Verdadeiro, justo, sim Meu advogado é o meu Senhor Ele me defende do acusador Minha causa entreguei em Suas mãos Descansar o meu coração Minha audiência Ele já marcou E garantiu de novo que eu serei um vencedor Meu advogado mora lá no céu Minha audiência Ele já marcou Justo pra sempre Fiel Sim Sim Ele é O meu Jesus Ele é fiel 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 Glória a Deus Você tem o melhor amigo, confia nele Descanso teu coração, aleluia Senhor, por mais que eu fale que eu não tenho medo, diga Sinto uma insegurança, pois sou ser humano Com defeitos, imperfeitos Mas sei que os teus olhos estão sobre mim A me vigiar Mas quero ouvir tua voz me dizendo Não terá mais, sou contigo Só confia em mim Eu sei que não estou Preciso tua presença em mim Eu sei que não estou Não, 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 não Pois sinto tua presença em mim Eu sei que não estou Só eu Posso atender Estança Revolver Em descanso Cante Senhor, por mais que eu fale que eu não tenho medo De caminhar Sinto uma insegurança, pois sou ser humano Com defeitos Com defeitos E certezas Mas sei que os teus olhos estão Se sobre mim A me vigiar Mas quero ouvir tua voz me dizendo Não terá mais Só contigo Só confia Só confia em mim Eu sei que não estou Por mais que eu sinto Tua presença em mim Eu sei que não estou Posso até me acelar Repulsar Repulsar em teus braços Eu sei que não estou Eu sei que não estou Pois sinto Tua presença em mim Eu sei que não estou Posso até descansar Repulsar em teus braços Posso até descansar Você se faz Eu sei que não estou Eu sei que não estou Posso até descansar Você se faz Eu sei que não estou Eu sei que não estou Eu sei que não estou Não estou Pois sinto Tua presença em mim Eu sei que não posso Posso até descansar Repulsar em teus Eu sei que não estou 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 Posso até descansar Repulsar em teus braços Glória a Deus Descanse no Senhor Glória a Deus Tu és tudo pra nós, Senhor Tu és tudo pra nós Como eu te amo, Senhor Como eu amo dizer isso pra ti, Jesus Não há outro Não há outro como tu Não há outro como tu Reina sobre a terra e céu Eis o alfa e o ômega Início e fim Eis o ar que eu respiro Tudo pra mim Tu és Jesus Tu és Jesus Oh, Senhor Jesus Tu és tudo pra mim Tu és tudo, Jesus Não há outro como tu Não há outro como tu Não há outro como tu E não há outro como tu Reina sobre a terra e céu E não há outro como tu És o ar, pai, ômega, início e fim És o ar, pai, ômega, início e fim És o ar, pai, ômega, início e fim És o ar, pai, o respiro Que o meu Deus Jesus Él, Jesus Jesus Él, Jesus Graças ao meu Oh, Deus, Jesus A quem eu amo Te adoramos, te adoramos, exaltamos o favor de Jesus Só com a xinga, com a xinga do céu Com a xinga do céu Aonde você estiver, querido Na condução, no carro, no trabalho, em casa Nesse momento fecha os teus olhos Aonde você estiver, se você puder Fecha os seus olhos e diga comigo, diga pro Senhor Jesus Alfa, ômega, início e fim Tudo pra mim, tudo pra mim Alfa, ômega, início e fim Tudo pra mim, tudo pra mim Alfa, ômega, início e fim Tudo pra mim És o ar, pai, eu me caí De seu enfim És o ar, pai, eu te espero Tudo pra mim Todos os orações Todos os orações És o ar, pai, eu me caí De seu enfim Tudo pra mim Tu és Jesus Tu és Jesus És o ar, pai, ômega Início e fim Tudo pra mim Tudo pra mim Tu és Jesus Tu és Jesus És o ar, pai, ômega Início e fim És o ar que eu respiro Tudo pra mim Tu és Jesus Tu és Jesus Tu és Jesus Eu te amo e vou te amar pra sempre, meu amor Me sinto tão amada Isso faz bem Ao coração da gente Ao coração da gente Quando tem Alguém pra dividir um grande amor Como a brisa da manhã Assim você chegou Uma ótica perfeita de amor Uma ponte sobre um rio de dor Na minha vida Na minha vida um sonho lindo se realizou Um presente enviado pelo meu Senhor Você foi como um dilúvio de amor Arrancando do meu peito uma dor E no lugar daquela cicatriz E no lugar daquela cicatriz marcou As cenas lindas que o tempo já notou Você é minha tempestade do bem Trazendo chuva ao meu deserto Me fazendo alguém Amada simplesmente pelo que é Ontem namorada, noiva Agora sua mulher Me sinto tão amada Isso faz bem Ao coração da gente Quando tem Alguém pra dividir um grande amor Como a brisa da manhã Assim você chegou Uma ótica perfeita de amor Uma ponte sobre um rio de dor Na minha vida um sonho lindo se realizou Um presente enviado pelo meu Senhor Você foi como um dilúvio de amor Arrancando do meu peito uma dor E no lugar daquela cicatriz marcou As cenas lindas que o tempo já notou Você é minha tempestade do bem Trazendo chuva ao meu deserto Me fazendo alguém Amada simplesmente pelo que é Ontem namorada, noiva Agora sua mulher Vamos nos molhar na chuva do Senhor Alimentar com bênçãos o nosso amor Fazer valer a pena tudo o que a gente conquistou Vamos juntos fazer um fruto de agradecimento a Deus Quando nós precisei você me apareceu O presente e o remetente era Deus Me sinto tão amado Me sinto tão amado Isso faz bem Como o faz Você foi como um dilúvio de amor Na calma de meu peito uma dor E no lugar daquela cicatriz marcou As cenas lindas que o tempo já notou Você é minha tempestade do bem Fazendo chuva ao meu deserto Me fazendo alguém Amada simplesmente pelo que é Ontem namorada, noiva Agora sua mulher Do meu peito uma dor Do meu peito uma dor Do meu peito uma dor Com quem é Você é minha tempestade do bem Fazendo chuva ao meu deserto Me fazendo alguém Amada simplesmente pelo que é Ontem namorada, noiva Agora e pra sempre Sua mulher Adoramos Jesus, adoramos o Teu nome neste lugar Tu és tudo pra nós Tu és a minha luz E a minha salvação Que a Ti me renderei Se ao Teu lado estou Seguro em Tuas mãos Eu nada temerei Tu és santo Senhor Tu és digno de louvor Só em Te confiarei Eu nada temerei Em frente eu irei Pois eu sei que me gostou E o dia voltará Do céu pra nos buscar Pra sempre reinarás Aleluia Tu és a minha luz E a minha salvação Que a Ti me renderei Se ao Teu lado estou Seguro em Tuas mãos Te louvor Te louvor Aleluia 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 E a minha salvação 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 Pra sempre reinarás E a minha salvação E a minha salvação E a minha salvação Ei, querido, Ele te ama Ele te ama E tem coisas lindas Pra fazer na Tua vida Creia Tenho tantas coisas pra dizer Tenho tantos versos pra escrever Fiz uma canção de amor Pra cantar Pra Ti Tenho tantas notas pra tocar Um poema pra te declarar Mas sobe, Deus É, hoje a noite foi fria O vento tentou me levar A angústia me feriu A dor mais forte do que eu A dor mais forte do que eu Tento calar a minha voz Tento roubar tua atenção E sufocar a adoração E é só pra Ti É só pra Ti, Jesus E mais ninguém Eu só queria levantar as minhas mãos Deixar a lágrima rolar Deixar a lágrima rolar Deixar a lágrima rolar Deixar a lágrima rolar É, hoje a noite foi fria É, hoje a noite foi fria O vento tentou me levar A angústia me ferir A dor mais forte do que eu Tento calar a minha voz Tento roubar tua canção, Senhor E sufocar a adoração E é só pra Ti, Jesus E mais ninguém Eu só queria levantar as minhas mãos Deixar a lágrima rolar Deixar a lágrima rolar Eu só queria levantar as minhas mãos Deixar a lágrima rolar Deixar a lágrima rolar Deixar a lágrima rolar Oh, Deus Oh, Deus Oh, Deus Oh, Deus Eu só queria levantar as minhas mãos Deixar a lágrima rolar Deixar a lágrima rolar Eu só queria levantar as minhas mãos Deixar a lágrima rolar Deixar a lágrima rolar Deixar a lágrima rolar Deixar a lágrima rolar Eu só queria levantar as minhas mãos Deixar a lágrima rolar 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 Deus, meu Deus Tudo está tão difícil pra mim Deus, meu Deus Muitos me perguntam onde tu estás Dentro de mim Minha alma se abateu Mas tua mão Contudo me escondeu Em tua presença Deus, quando eu chorar Vou me lembrar Que até aqui Tua mão me sustentou Digo a minha alma Espera em Deus Pois saindo louvarei Eu louvarei Deus, meu Deus Tudo está tão difícil pra mim Deus, meu Deus Muitos me perguntam onde tu estás Dentro de mim Minha alma se abateu Mas tua mão Obrigada, Senhor Quando tudo me escondeu Em tua presença Deus Quando eu chorar Quando eu chorar Eu louvarei Eu louvarei Quando eu chorar Eu vou, Senhor Que até aqui Tua mão me sustentou Eu digo Eu digo a minha alma Espera Espera em Deus Pois saindo louvarei Eu louvarei Eu te louvarei Lembrei das provações Oh, em todo tempo, Deus Eu te louvarei Eu te louvarei Oh, eu te louvarei Eu te louvarei Oh, Deus Em todo tempo Diga comigo Quando eu chorar Eu vou me lembrar Que até aqui Tua mão me sustentou Eu digo a minha alma Espera Espera em Deus Pois saindo louvarei Eu O louvarei Glória a Deus Faça essa oração comigo Vamos juntos declarar Que Ele pode Que Ele é Ele é perfeito Ele é maravilhoso E nós dependemos totalmente de Ti, Senhor Do Teu amor Da Tua misericórdia Fica conosco, meu Pai Deus, mais uma vez segura em minha mão Minha alma aflita Pede Tua atenção Cheguei no nível mais difícil até aqui Me ajuda Me ajude a concluir Quando penso que estou forte e fraco eu estou Mas quando eu reconheço que sem Ti eu nada sou Alcanço os lugares impossíveis Me torno um vencedor Estou sentindo minhas forças indo embora Mas Tua presença me renova nessa hora E me leva além O meu sonho de chegar está tão longe Sou humano e não consigo ser Perfeito Deus Deus E me leva além Oh, Senhor Deus, mais uma vez segura em minha mão Minha alma aflita pede Tua atenção Cheguei no nível mais difícil até aqui Me ajude a concluir Quando penso que estou forte e fraco eu estou Mas quando eu reconheço que sem Ti eu nada sou Alcanço os lugares impossíveis Me torno um vencedor Estou sentindo minhas forças indo embora Mas Tua presença me renova nessa hora Vem, Senhor E me leva além O meu sonho de chegar está tão longe Sou humano e não consigo ser Perfeito Deus E me leva além Oh, Senhor Me ajude a usar com minha fé Sou pequeno, eu não sei ficar de pé Sou dependente, tão dependente Vem, Senhor, ao meu favor Me ajude a usar com minha fé Sou pequeno, eu não sei ficar de pé Me dar Tua mão Me tira do chão Vem me ajudar Estou sentindo minhas forças indo embora Mas Tua presença me renova nessa hora Vem, Senhor Vem, Senhor E me leva além Deus me leva além O meu sonho de chegar está tão longe Sou humano e não consigo ser Perfeito Deus E me leva além Estou sentindo Estou sentindo minhas forças indo embora Estou sentindo minhas forças indo embora Vem, Senhor Vem, Senhor Vem, Senhor Vem, Senhor E me leva além A Deus me leva além O meu sonho de chegar está tão longe Sou humano e não consigo ser Perfeito Deus E me leva Chega mais uma vez Estou sentindo minhas forças indo embora Mas Tua presença me renova nessa hora Vem, Senhor E me leva além E me leva além O meu sonho O meu sonho de chegar está tão longe Sou humano e não consigo ser Perfeito Deus E me leva além 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 Senhor Além Senhor Obrigada Jesus, porque Tu és o nosso advogado Nessa Nessa luta o Senhor Está na nossa frente Aleluia Não vou me preocupar Com as perseguições Com as pedras Que me lançam Jesus está por perto Eu posso Eu posso Eu posso descansar Eu posso descansar Jesus está por perto Pra falar Pra falar a ti e a primeira pedra Aquele que não tem pecado Aquele que não erra Pra me defender diante do inimigo Tomar minha dor Pra chorar comigo Pra me sustentar debaixo de Tua testa Isso é fato consumado Os meus canjos Em você Serão sempre encerrados Pelo meu advogado Meu advogado É o meu Senhor Ele me defende do acusador Minha causa entreguei em Suas mãos Posso descansar O meu coração Minha audiência Ele já montou E garantiu de novo Que eu serei o vencedor Meu advogado Maraná no céu Verdadeiro Justo Prefeito Ele é fiel Ele é fiel Aleluia Pra falar a ti e a primeira pedra Aquele que não tem pecado Aquele que não erra Pra me defender diante do inimigo Tomar minha dor Pra chorar comigo Pra me sustentar debaixo de Tua testa Isso é fato consumado Os meus canjos impossíveis Serão sempre encerrados Pelo meu advogado Pelo meu advogado Meu advogado Meu advogado É o meu Senhor Ele me defende do acusador Minha causa entreguei em Suas mãos Posso descansar e me aflorecer Minha audiência Ele já matou E garantiu de novo Que eu serei o vencedor Meu advogado Mora lá no céu O meu advogado O meu advogado É pra mim Ele é fiel Meu advogado é o meu Senhor Ele me defende do acusador Minha causa entreguei em suas mãos Posso descansar o meu coração Minha audiência Ele já matou Te garantiu de novo que eu serei um vencedor Meu advogado mora lá no céu Me valeu justo Cante Meu advogado é o meu Senhor Ele me defende do acusador Minha causa entreguei em suas mãos Posso descansar o meu coração Minha audiência Ele já matou Te garantiu de novo que eu serei um vencedor Meu advogado mora lá no céu Verdadeiro justo Sim Meu advogado é o meu Senhor Ele me defende do acusador Ele me defende do acusador Minha causa entreguei em suas mãos Descansar o meu coração Minha audiência Ele já matou Te garantiu de novo que eu serei um vencedor Pelo advogado mora lá no céu Ele me defende do acusador Justo pra sempre Justo pra sempre Ele me defende do acusador Ele já matou Ele é fio Ele é fiel Ele é fio Ele é fio Ele é fio Ele é fio Glória a Deus Você tem um melhor amigo, confia nele Descansa o teu coração, aleluia Senhor, por mais que eu fale que eu não tenho medo, diga-me Sinto uma insegurança, pois sou ser humano Com defeitos imperfeitos Mas sei que os teus olhos estão sobre mim A me vigiar Mas quero ouvir tua voz me dizendo Não tem mais, sou contigo Só confia em mim Eu sei que não estou só Pois sinto tua presença em mim Eu sei que não estou só Pois sinto tua presença em mim Eu sei que não estou só Pois sinto tua presença em mim Eu sei que não estou só Eu sei que não estou só Com defeitos imperfeitos Eu sei que não estou só Pois sinto tua presença em mim Eu sei que não estou só Eu sei que não estou só Pois sinto Eu sei que não estou só 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 Reina sobre a terra e céu Eis o alfa e o ômega, início e fim Eis o ar que eu respiro, tudo pra mim Tu és Jesus, Tu és Jesus Oh, Senhor Jesus, Tu és tudo pra mim Tu és tudo, Jesus Não há outro, não há outro, não Declare isso, querida Não há outro, não há outro Soberãn e fiel Não há outro, não há outro Reina sobre a terra e céu Eis o alfa e o ômega, início e fim Eis o ar que eu respiro, tudo pra mim Tu és Jesus, Tu és Jesus Eis o alfa e o ômega, início e fim Eis o ar que eu respiro, tudo pra mim Tu és Jesus, Tu és Jesus Eu te adoramos, te adoramos, exaltamos o pão por Jesus Só Tu és digno Tu és digno, Senhor Tu és digno, Senhor Alfa e o alfa e o ômega, início e fim Tudo pra mim, tudo pra mim Alfa e o alfa e o alfa e o ômega, início e fim Eis o alfa e 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 Tu és Jesus És o alfa e ômega Início e fim Tudo pra mim Tudo pra mim Tu és Jesus Tu és Jesus És o alfa e ômega Início e fim És o ar que eu respiro Tudo pra mim Tu és Jesus Tu és Jesus Te adoramos Jesus Te adoramos De todo o nosso coração nós te adoramos Aleluia Bruno Santos, amor da minha vida Que bom que você chegou na minha vida há mais de 13 anos E que bom que você faz parte da minha história Eu te amo e vou te amar pra sempre, meu amor Me sinto tão amada, isso faz bem Ao coração da gente quando tem Alguém pra dividir um grande amor Como a brisa da manhã, assim você chegou Uma ótica perfeita de amor Uma ponte sobre um rio de dor Na minha vida um sonho lindo se realizou Um presente enviado pelo meu Senhor Você foi como um dilúvio de amor Arrancando do meu peito uma dor E no lugar daquela cicatriz marcou As cenas lindas que o tempo já notou Você é minha tempestade do bem Trazendo chuva ao meu deserto Me fazendo alguém Amada simplesmente pelo que é Ontem namorada, noiva Agora sua mulher Me sinto tão amada, isso faz bem Ao coração da gente quando tem Alguém pra dividir um grande amor Como a brisa da manhã, assim você chegou Uma ótica perfeita de amor Uma ponte sobre um rio de dor Na minha vida um sonho lindo se realizou Um presente enviado pelo meu Senhor Você foi como um dilúvio de amor Arrancando do meu peito uma dor E no lugar daquela cicatriz marcou As cenas lindas que o tempo já notou Você é minha tempestade do bem Trazendo chuva ao meu deserto Me fazendo alguém Amada simplesmente pelo que é Ontem namorada, noiva Agora sua mulher Vamos nos molhar na chuva do Senhor Alimentar com bênçãos o nosso amor Fazer valer a pena tudo o que a gente conquistou Vamos juntos fazer Um culto de agradecimento a Deus Quando nós precisei você me apareceu O presente e o remitente era Deus Me sinto tão amada, isso faz bem Como o faz Você foi como um dilúvio de amor Arrancando do meu peito uma dor E no lugar daquela cicatriz marcou As cenas lindas que o tempo já notou Você é minha tempestade do bem Trazendo chuva ao meu deserto Me fazendo alguém Amada simplesmente pelo que é Ontem namorada, noiva Agora sua mulher Do meu peito uma dor Do meu peito uma dor Que é minha tempestade no mundo Sempre sua mulher Who a vida é meu amor Amada susa, não Do meu peito uma dor Eu coisas são amada das alegrias Acho que é isso que odia-se Ela não faz um espírito uma geração E é minha confiança É minhaições Sempre sua mulher Adoramos Jesus, adoramos o Teu nome neste lugar Tu és tudo pra nós Tu és a minha luz e a minha salvação E a Ti me renderei Se ao Teu lado estou seguro em Tuas mãos Eu nada temerei Tu és santo, ó Senhor Tu és digno de louvor Só em Te confiarei Eu nada temerei Em frente eu irei Pois eu sempre vivo estar E o dia voltará Do céu pra nos buscar Pra sempre reinarás Aleluia Oh Jesus, adoramos o Teu nome Que ansioso Tu és Declare Tu és a minha luz e a minha salvação E a Ti me renderei Se ao Teu lado estou Segura em Tuas mãos Eu nada temerei Eu nada temerei Eu nada temerei Nem em frente eu irei Pois eu sei Pois eu sei que vivo estar E o dia voltará Do céu pra nos buscar Pra sempre reinarás Aleluia 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 Vem Jesus, Maranata, ora vem, ora vem, ora vem Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Só em ti confiarei, eu nada perderei, nem tem fim eu virei Pois eu sei que me gostar, que o dia voltará Do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás Só em ti confiarei, eu nada perderei, nem tem fim eu virei Pois eu sei que me gostar, que o dia voltará Do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás Cante Só em ti confiarei, eu nada perderei, nem tem fim eu virei Pois eu sei que me gostar, que o dia voltará Do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás Aleluia 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 Ele é aquele que enxuga as tuas lágrimas Ele é aquele que conhece o teu coração Ei, querido, ele te ama Ele te ama E tem coisas lindas pra fazer na tua vida Creia Tenho tantas coisas pra dizer Tenho tantos versos pra escrever Fiz uma canção de amor pra cantar Pra ti Tenho tantas notas pra tocar Um poema pra te declarar Mas sabe Deus É Hoje a noite foi fria O vento tentou me levar A angústia me feriu A dor mais forte do que eu Tento calar a minha voz Tento roubar tua canção E sufocar a adoração Que é só pra ti É só pra ti, Jesus E mais ninguém Eu só queria levantar As minhas mãos e te adorar Deixar a lágrima rolar Deixar a lágrima rolar Eu só queria levantar As minhas mãos e te adorar Deixar a lágrima rolar Deixar a lágrima rolar É Hoje a noite foi fria O vento tentou me levar A angústia me feriu A dor mais forte do que eu Tento calar a minha voz Tento roubar tua canção Senhor E sufocar a adoração Que é só pra ti, Jesus E mais ninguém Eu só queria levantar As minhas mãos e te adorar Deixar a lágrima rolar Deixar a lágrima rolar Eu só queria levantar As minhas mãos e te adorar Deixar a lágrima rolar Deixar a lágrima rolar Deixar a lágrima rolar Deixar a lágrima rolar Eu só queria as minhas mãos e te adorar Deixar a lágrima rolar Deixar a lágrima rolar Eu só queria levantar As minhas mãos e te adorar Deixar a lágrima rolar Deixar a lágrima rolar Eu só queria levantar As minhas mãos e te adorar Deixar a lágrima rolar Deixar a lágrima rolar Deixar a lágrima rolar Deus, meu Deus Tudo está tão difícil pra mim Deus, meu Deus Muitos me perguntam onde Tu estás dentro de mim Minha alma se abateu Mas Tua mão Tua mão Tua mão Tua mão Tua mão Tudo me escondeu Deus, meu Deus Tua mão 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 Eu vou, Senhor, que até aqui Tua mão me sustentou Eu digo a minha alma Espera, espera em Deus Pois ainda louvarei Eu louvarei Eu louvarei Eu me lembro do meu coração Eu vou, Senhor, todo tempo, Deus Eu louvarei Eu louvarei Eu louvarei Eu louvarei Eu louvarei Adeus Em todo o tempo Diga comigo Quando eu chorar Eu vou me lembrar Que até aqui Tua mão me sustentou Eu digo a minha alma Espera em Deus Pois ainda louvarei Eu louvarei Eu louvarei Eu louvarei Glória a Deus Eu louvarei Eu louvarei Amém. Amém.